Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda na cidade do Rio de Janeiro. Às 10h30 da manhã, ela vai entregar as obras de modernização e expansão de portos privados, de terminais privados no porto do futuro. A presidenta retorna à Brasília no início da tarde e às 15h30 tem reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, aqui no Palácio do Planalto, Aloysio Mercadante. Às 16h30, a presidenta Dilma Rousseff vai receber o presidente do Conselho de Administração da Votorantim, Raul Calfatti. E às 17h30, o presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.